Neste vídeo nós vamos conversar sobre o contratualismo e as diferentes concepções de estado de natureza e de estado civil para Thomas Hobbes e John Locke, um pedido do nosso amigo Ramon Pontini. Mas antes de nós começarmos, deixa eu lembrar que você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e se você clicar no sininho que está aí no canto direito da sua tela, você recebe notificações a cada novo vídeo. Você pode deixar uma pergunta, você pode deixar um comentário e você pode fazer como o nosso amigo Ramon, deixando a sugestão de tema para um próximo vídeo. Vamos começar tentando entender qual era o objetivo dessas duas teorias contratualistas. Elas surgiram durante a Idade Moderna como uma tentativa de justificar a centralização do poder estatal com o fim do feudalismo. O feudalismo, como nós sabemos, era marcado por uma descentralização do poder. Quando essa época acabou, o poder ficou mais concentrado, primeiro nas mãos do rei, o que nós chamamos de absolutismo, e depois nas mãos do parlamento, o que nós chamamos de parlamentarismo. Então, para nós entendermos o que essas teorias têm a nos dizer, para nós entendermos a diferença dessas teorias, nós precisamos realmente estudar o pano de fundo histórico por trás delas. Então, esse é mais um vídeo para a nossa série Direito sem Juridiquias, Direito com um pouco de História e de Filosofia também. E agora vamos entender qual é o ponto comum de todas as teorias contratualistas. Elas partem da pressuposição, elas partem de um modelo teórico, que nos diz que os homens saíram de um estado de natureza, no qual não havia governo civil, e passaram para o estado civil, ou o estado de sociedade, no qual há um governo, o governo civil. E os homens trocaram o estado de natureza pelo estado de sociedade por meio de algo que os contratualistas chamam de contrato social. Mas preste bem atenção, isso é só um modelo teórico. Ninguém nunca viu o estado de natureza, não existe registro histórico desse tal estado de natureza. E ninguém também nunca viu nem assinou esse tal contrato social. Bom, esses são os pontos comuns. Agora nós precisamos compreender a maneira como cada um dos nossos dois autores compreendiam o estado de natureza, e compreendendo como eles viam o estado de natureza, nós podemos compreender também a maneira como eles conceberam o estado civil, o estado de sociedade. E isso nós vamos compreender muito bem se nós percebermos que tipo de sistema de governo, que tipo de forma de governo, cada um deles estava tentando justificar. Hobbes foi o teórico do absolutismo, e Locke foi o teórico do liberalismo e do parlamentarismo. Assim como Maquiavel, na Itália, Hobbes, na Inglaterra, foi o teórico do absolutismo monárquico. Ele escreveu a sua obra, O Leviatã, em 1675, um momento em que a Inglaterra ainda era absolutista. E como ele fez para justificar o absolutismo? Bom, primeiro, ele concebeu um estado de natureza no qual o que havia era a guerra de todos contra todos. O homem é o lobo do homem, segundo Hobbes. Então, nesse estado de natureza, a única coisa com a qual os homens se preocupavam era em preservar a sua vida. Por isso é que a vida, para Hobbes, é o grande direito natural. É, na verdade, o único direito natural dos homens. O direito natural que tem que ser preservado pelo estado civil. Segundo Hobbes, para preservarem as suas vidas, os homens teriam aberto mão de sua soberania e entregue ao estado. Eles fizeram isso por meio do contrato social. Então, o contrato social é um contrato no qual os homens abrem mão dos seus direitos em troca de segurança. Preste atenção, por favor, na locução verbal. Abrir mão. É isso que marca, é isso que resume o contrato social em Hobbes. Renúncia. E assim fica justificada a concentração de poderes nas mãos do estado. E como esse momento é o momento do absolutismo monárquico, concentração de poderes na mão do estado é concentração de poderes na mão do rei. Aliás, essa concentração de poderes na mão do estado é mesmo característica muito marcante da obra de Hobbes. Tanto que o seu livro é chamado de Leviatã. Leviatã, em hebraico, significa dragão, um grande monstro. Então, o estado é esse grande monstro que tem controle sobre tudo, que tem controle sobre a vida das pessoas, porque elas abriram mão dos seus direitos em troca de segurança. John Locke, por sua vez, é o grande pensador do liberalismo inglês. E a sua obra, O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, de 1682, foi o que deu sustentação ao parlamentarismo na Inglaterra. E o parlamentarismo na Inglaterra foi estabelecido com a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689. Ou seja, essa revolução aconteceu 6, 7 anos depois da obra de Locke. Então, a obra de Locke foi o grande sustentáculo teórico, foi o que deu sustentação teórica para o parlamentarismo. Com a Revolução Gloriosa, então, o absolutismo monárquico foi abandonado e se estabeleceu o parlamentarismo na Inglaterra. Uma outra coisa que essa revolução fez foi acabar com a briga histórica entre católicos e protestantes. Depois da Revolução Gloriosa, então, ficou estabelecido que jamais um católico romano poderia sentar no trono da Inglaterra. E isso é o que se observa até os dias de hoje. Ao contrário de Hobbes, para o qual o estado de natureza era um estado de guerra constante entre os homens, para Locke, o estado de natureza foi um estado de perfeita paz e harmonia. O direito natural por excelência no estado de natureza era o direito de propriedade. Lembre que Locke é o pensador do liberalismo inglês. E a transição do estado de natureza para o estado civil, para o estado de sociedade, então, se dá não por meio de renúncia aos direitos dos homens, mas por meio de um consentimento estabelecido entre os homens. Essa transição do estado de natureza para o estado social é uma transição consensual. Sendo assim, os governantes, para Locke, no estado civil, agem por delegação. E se eles não atenderem a essa delegação, quer dizer, se eles não observarem os direitos naturais dos homens, então os governantes podem ser depostos. Por fim, Locke defende que após a consolidação inicial do estado civil, após a consolidação inicial do governo, com o estabelecimento do contrato social, então, no segundo estágio, é que se estabeleçam dois poderes diferentes, o poder executivo e o poder legislativo. E ao poder legislativo, incumbe aprovar as leis que vão controlar o primeiro, o poder executivo. E assim, então, Hobbes é o precursor. Hobbes é quem vai dar fundamento, vai dar sustentação para dois pensadores franceses pré-revolução, Rousseau e Montesquieu. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo. Resumindo, então, para ajudar na fixação do conteúdo. O ponto comum entre as teorias contratualistas é a transição do estado de natureza para o estado civil, por meio do contrato social. Mas lembre, nem o contrato social, nem o estado de natureza são comprovados na história. Isso é apenas um modelo teórico. Para Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. E o direito natural é a vida. Isso justifica, no estado civil, a concentração dos poderes na mão do rei. A palavra-chave aqui é renúncia. Para Locke, ao contrário, o estado de natureza é um estado de perfeita paz e harmonia. E o direito natural é a propriedade. Isso justifica o parlamentarismo e o liberalismo no contexto do estado civil. A palavra-chave aqui é consentimento. Bom, atendendo a uma sugestão do nosso amigo Rodrigo Marcelo, aqui na descrição você vai encontrar a indicação de bibliografia e vai encontrar também o link para um resumo desse conteúdo que eu fiz especialmente para os nossos amigos aqui do canal. E o nosso próximo vídeo vai ser sobre a diferença entre rule by law e rule of law. Também um pedido do nosso amigo Rodrigo Marcelo. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, deixe uma pergunta, deixe um comentário ou faça como os nossos amigos Ramon e Rodrigo, deixando a sugestão de tema para um próximo vídeo. E até a próxima!